Camarada brasileiro, você está se sentindo patriota hoje? Você está se sentindo feliz por ter nascido no Brasil? Por ser dessa bela nação, cara? Se você não tá, você vai ficar agora, velho. Porque hoje a gente vai honrar nosso belo país. Eu não nasci em um time muito bom pra isso, considerando que não tem essa cor na bandeira. Seguinte, mano. Eu tô pegando essa ideia de vídeo aqui, do canal do Eren. Só que ele pegou a ideia do vídeo dele, do meu canal. Então, tecnicamente, eu tô pegando do meu canal. Seguinte, cara. Hoje a gente vai construir a bandeira do nosso amado país aqui, né, velho? A gente vai, tipo, relembrar alguns velhos tempos. Onde nós construímos bandeiras e fomos cancelados. Eu acho que não tem muito bem como eu ser cancelado por isso daqui. É meio difícil eu ser cancelado por isso daqui, eu acho. Eu acho, tipo, eu não vejo muito como eu ser cancelado. Se bem que eu também não via muito como eu seria cancelado no outro vídeo. E mesmo assim eu fui. Então, talvez, não sei. Talvez eu esteja cancelado agora, ok? Talvez eu tenha perdido uns 100 inscritos aí. Viu, fogos? Eles concordam comigo. Ah, coé, velho. Por que você faz isso comigo, Gray? Ô, se vim pra cá é gay. Suspeita esse bagulho aí. Ai. Ai, droga. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. Se tem uma coisa que isso daqui não é bom. Ai, droga. Calma. Meu Deus, velho. Tem 400 caras em cima de mim, mano. Isso, volta. Obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Os times que a gente precisa, tipo... Não tem mais nenhum. Tá bom, mano. Vamos pra mais uma partida aqui, cara. Eu espero que dessa vez dê certo. A gente tá no time cinza. A gente precisa de bem pouca lã do cinza. Então, isso não é muito bom. Mas o time amarelo tá do nosso lado. Então, é... Na verdade, eu vou deixar ele construir lá, velho. Vou deixar ele comprar as coisinhas dele. Construir o que ele quiser. Talvez até, tipo, comprar um pack de negócio. Só pra... Ah, velho. Por que o azul tá vindo pra cá? Qual que é o seu problema, azul? Você vai cuidar da sua vida, mano. Ah, velho. Mas aí vocês me ferram demais, né? Aí vocês estão querendo, tipo... Calma aí. Me dá sua lã. Me dá sua lã. Me dá sua lã. Me dá sua lã. Ah! Isso, amarelo. Constraí. Constraí. Isso, isso. Eu te amo demais, amarelo. Você vai saber disso. Tá, 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 tá. Já que o amarelo não tá vindo... É... Não tá vindo pra cá. Ele tá só construindo uma muralha ali pra gente não passar. Vamos matar o azul aqui. Eu espero que ele tenha um pack de lã. Eu espero do fundo do meu coração. Por favor, me diz que você tem um pack de lã. Se não tiver de argila... Se tiver de argila, também serve. Tipo, não sei exigente, não. Argila, lã. Pra mim, tudo a mesma coisa. Quanto, quanto, quanto? 32. Tá, tá. Não é o ideal. Mas tudo bem. Eu ainda aceito. Eu ainda aceito. Agora compra mais 32. Vem aqui. Pra eu te matar. Eu quebrei seu tesouro. Eu acho que 32... 32 dá. 32 dá de boa. Que aí 32 dá safe. Cinco até que tem mais aqui no negócio. Caso a gente precise de mais. Tá. Você já deve ter pego o lã o suficiente pro que eu preciso. Então eu vou te matar agora. Se você não se importa. Tipo, se você... Se tá tudo bem com você. Eu vou... Tipo, com sua permissão. Ok. Quanto? É sério? Nenhuma? Qual que é seu problema? Compra mais. Compra mais agora. Compra mais agora. Eu tô... Eu tô mandando isso. Vai, compra. Se você vier com espada. Você não comprou mais, amigo. Era pra comprar lã. Não espada. Vai, compra espada. Compra espada, pô. Compra espada. 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 Espada não. Lã. Vai, compra lã. Não espada. Lã. Eu disse lã. Eu cansei. Eu cansei. Eu te dei muitas oportunidades de sair viva disso. E você jogou todas elas fora. A culpa é sua. Eu te dei muitas oportunidades de comprar lã. Eu não quero diamante. Eu queria lã. E você não me deu lã. Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Vamos tentar usar esses daqui que ela deixou aqui. Ah, a gente precisa do verde também. Calma, o verde tá aqui do lado. Não tá, não. Não, não tá. Tá, cadê o verde? Cadê o verde? Eu preciso do verde. Eu espero que o verde tenha feito uma defesa massiva. Ok, o verde acabou de matar alguém. Eu achei isso meio agressivo da parte dele, mas tudo bem, tudo bem. Então, verde. Eu tô disposto a ignorar essa sua imperfeição aí de comprar armadura de dima. Mano, cadê as lãs do amarelo que eu peguei dele, velho? As lãs do amarelo não tô errada, velho. Eu tô muito triste, tá? Aquelas lá devem ir dar. Eu espero que dê. Verde. Lã, por favor. Mas você é um babaquinha, viu? Você é um babaquinha, verde. O outro verde era muito mais legal que você. O outro verde era, tipo, dez vezes mais legal que você, verde. Você é um babaquinho. Você é um tremendo babaquinho, ok? Eu vou pegar essas lãs que tem aqui mesmo. Você construiu a ponte pra ali, felizmente. Então, vai ter bastante lã. Ok, tudo bem. Esse é o seu fim. Quais são suas últimas palavras? Você quer mesmo que suas últimas palavras sejam de tanto correr? Cara, para. Você quer saber, velho? Você não é tão bom. Pode correr aí. Vai fazer o que você quiser. Eu vou pegar suas lãs aqui, ok? Isso não é muito bom. Ok, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente tá aqui embaixo. Agora vamos pegar essas lãs aqui. Vai dar certo, velho. Vai dar certo. Eu confio. Eu confio no nosso potencial. Pra construir bandeiras. E pra ser cancelado depois disso. Quantas? 47. Tá, já deve ser o suficiente, velho. Já deve ser o suficiente. Tudo bem. A gente já tem do verde. Tem mais aqui, não tem? Do azul. Ok. Do verde. Do azul. Do branco. E... Só falta o do amarelo, velho. Vamos pegar o do amarelo agora. A gente deveria ter feito isso antes, na verdade. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Não sei. Ele tá ali, ok. Vamos pegar a lã amarela. E depois vamos viver feliz pra sempre, velho. Vamos construir nossa bandeira. E talvez... Não, não vamos dar win pra esses caras, não. Porque eles são uns babaquinhas. É, é. Não vamos dar win pra eles, não. Ah, ok, ok, ok. Ele concordou em esperar a gente construir o negócio. Contanto que a gente der a win pra ele. Eu acho que ele viu o meu nível e pensou. Não vou conseguir vencer desse cara. Então é bom que ele me der a win. Ok, então tudo bem. A gente vai conseguir construir o negócio, velho. A gente tá pegando o negócio aqui. Perfeito, velho. Finalmente, mano. Finalmente. Tá bom? Começar com o verde. Eu não sou muito bom construtor, então... Talvez a gente tenha passado tudo isso pra nada. Porque a bandeira vai ficar horrível. Ok. Eu acho que assim tá bom. Calma aí, cara. Três pra lá. Mas você é um babaquinha, viu? Você é um babaquinha. Eu queria construir a bandeira. Eu só queria construir a bandeira. Depois eu ia dar a win pra você, velho. Depois eu ia dar a win pra você. Cara, por favor. Só vá embora, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que maluco babaca, mano. Talvez eu devesse deixar ele com, tipo, muita pouca vida. E depois deixasse ele fugir. Eu sinto um ódio tão grande por esse maluco, velho. Vocês não tão... De GG? GG o caramba, seu babaquinha. Você vai queimar nos golfinhos mais nadantes do inferno.